E meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontro aqui em Sampa No carnaval o HC tá cá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Marajoso, companheiro, verdadeiro, escuteiro Se precisa abrir Faz almoço Serve a mesa Beijar o meu corpo todo Traz a cerveja Depois beija de novo Lava a louça Apaga, acende o meu fogo Jogo Diretamente de Aracaju E meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontro em São Paulo Toda vez o HC tá cá Se for pra ser acho que demorou Pirata, se você fez Seu coração é meu aeroporto Seu coração é meu aeroporto Eita, pô, tá em dez Tá em dez, meu amor Tá em dez Vai pra pilotar Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Barajoso, companheiro Verdadeiro, escuteiro Se precisar Faz almoço Serve a mesa Beijar o meu É isso aí, hein, meu filho É isso aí É o solinho que vai bater em todos os paredões do Brasil E é o CD Pirata, CD É pra bater no paredão Tá coisa brava você, quando você quer, né, meu filho Minha filha, eu quero você Pra amar o resto da minha vida Vai, vai Toda vez que eu sinto o seu perform Vou de vontade de transar com você Quando eu te beijo Me sinto nas louvências Tu é só a arte que Deus desenhou Minha Deusa, até diz a uma menina Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho Minha Deusa, até diz a uma menina Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho 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 Os camaradas Toda vez que eu sinto o seu perform Pro lado, pro outro Vou de vontade de fazer Quando gostei Gostei, gostei Filho da pé, gostei Tu é só a arte que Deus desenhou Puxa, dez! Minha Deusa, até diz a uma menina Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Coladinho 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 Eu sou o Heitor Costa Apaixonante seu coração Aqui é um atrás da outra Sem tirar de dentro, sem enrolação Na câmera, na câmera Puxa, dez! Vai! É perto de novo A qualidade dos seus paredões Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tempo Eu e você Contra o mundo Eu esqueço tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Calando a boca do mundo Vai! 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 Tudo que a gente conquistou Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Minha filha Se eu tiver com você Eu tô com tudo É a qualidade dos paredões É o HC, meu filho Eu e você Eu e você Fala meu parceiro Emerson Tamo junto E se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Veja aí, veja aí Daqui pra frente É só eu e tudo Até os dias tempos Aqui não é o Cenerão Aqui é tudo feito na mão É o Eitor Costa Qualidade Calmino Repertório novo É Veja só você Por aí sofrendo Beba outra doce Porque eu sei Que tá doendo Eu fiz minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida Beba a sua pabolagem com cachaça Se queimou ali, desfria e com brasa Olha como eu tô Roda o dedinho que o mundão girou O mundão girou Beijando na boca da cama com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você Nunca mais vai ser Alô, meu parceiro pirata cedês Beba a sua pabolagem com cachaça Se queimou ali, desfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou O mundão girou O mundão girou Beijando na boca, na cama, com outra pessoa Beijando na boca, na cama, com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser Quem perdeu Quem perdeu foi você Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o Heitor gosta Você só encontra uma vez Repertório novo Puxa 10 Com a camisa esconde o peito arranhado O arrependido vai entrar no carro Com a aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo E na roupa sempre fica cheiro e cabelo O caminhão da mão Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vai pagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem E oiêntora Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem do que isso Um abração pra toda a galera baixa de Riachão do Tantas Vamos jogo, vamos jogo Rire no saxo, filho Com a camisa esconde o peito arranhado O arrependido vai entrar no carro O aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de negro Que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminho da porta Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto apagando as versagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi, ei, tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando Joga baixinho até isso Sentimento, meu filho E o meu drama já começa na garagem E oi, ei, tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mentir sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Muito obrigado, meu amor Muito obrigado É pra bater o paredão Luiz, isso é isso Sucesso, sucesso Eu era o mala Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era o mala Eu era o mala Dos porta-malas Disparadoras Ali a nada Só batonsada na minha boca Amor, dois Menos, um Malouco Na noitada A fábrica do sucesso A fábrica do sucesso Eu era o mala Eu era o mala Eu era o mala Abrindo de lado Valia nada Só batonsada na minha boca Amor, dois Eu era o mala Eu era o mala Dos porta-malas Desparadoras Desparadoras Valia nada Só batonsada na minha boca Amor, dois Esse cara Menos, um Malouco Na noitada Olha meu parceiro Emerson Weasley Tamo junto Ao vivo Puxa, dez Eu sou o pássaro noturno E eu quero saber se você quer ser meu pai Vai, vai Procurei E minha cara a metade Te entreguei Te entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quem é ser meu pai Procure entender Por quê? Por quê? Eu sei você já não vou Nem sei voar Sonha viver E todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu amo Todo dia eu amo E o quê? Eu vou ser E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu boteiro Amo o tempo inteiro Aqui a sofrência é garantida Eu sou o Heitor Costa Qualidade dos seus paredões Alô cego da mídia Vai, vai E lerê Sou pássaro noturno Quer ser meu pai Procure entender Por quê? Oh, oh, oh Eu sei você já não dormo Nem sei voar Eu sou o pássaro noturno E eu quero saber Se você quer ser meu pai Bem bonito, bem bonito E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu boteiro Amo o tempo inteiro Só você Pau a dez Pau, pau Repertório pra tomar cachaça Só tamo começando Vá, vá, vá E lerê Primeira turmê do H6 São Paulo Minha filha Eu quero você pra amar o resto da minha vida Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remetado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida em São Paulo Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluente Vem de três linhas Ou cheia de sotaque lá do interior Acordando sorrindo Bom dia Com a cara fechada de um mau humor E santo camarão inventido Ou um dogão que vende brinde e um refri Não muda aí o que eu sinto contigo E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz E sobre o amor Só tenho uma coisa a dizer HC É o Heitor Costa, apaixona Foto, 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 foto Vai, vai, vai Falando fluente Vem de três linhas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo Bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor E santo camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não muda aí o que eu sinto contigo E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Melhor coisa que eu fiz Boa coisa a dizer E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz HC É pra bater no quarentão É sucesso, a gente toca, meu filho É o repertório que tá na boca da galera Vine no sax A qualidade dos seus valedões Bora, cafetinha E hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu pensei Quando a gente sumiu O dedo foi no M.A.R. E eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some da hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter corpo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Deixa, deixa Eu deixo Mas só que a cesta A vontade dá Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou Eu deixo quieto Só que a cesta A vontade dá Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez também Sou covarde assumido E o medo de te perder Meus argumentos Aí quem disse que eu e meu Repertório pra bater no paredão Vini no saxo Voto, foto, foto Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some da hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter corpo, vai ter foto Colegenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Mas só que a cesta A vontade dá Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam a ser perdidos Quem disse que eu envio Estoura no fim Ser romântico Às vezes Ajuda Mas se fecha os olhos Eu te imagino no ar Talvez pareça Uma cena de Hollywood Se tá pensando isso Por favor Não se ilude Eu só quero Uma noite De amor Com mais outras Só mais uma Que passou Mas foi só a porta fechar A sua boca valeu preço Pra perder o sossego Que eu tinha Lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o Mariela Vim e no sax Estoura mesmo Eu só quero Uma noite De amor Como as outras Só mais uma Que passou Foi só a porta Tá em dez Tá em dez Pra mudar minha cabeça Pra perder o sossego Que eu tinha A lua até beijou o mar A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Foi só a porta fechar Sua boca valeu preço Pra perder o sossego A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Eu, você, o Mariela É repertório, meu filho Estoura, meu filho Se é sucesso, a gente toca É o HC, meu filho Vai, vai Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor Pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor Só conheci a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar Fico meio Perturbado Quando vejo o seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quer ver Eu por te se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não Querendo comigo Duvide da luz do sasco Vem a calor Duvide até na verdade Mas confia Mas confia no Heitor Confia em mim, amor Mas confia no Heitor Puxa 10 Puxa 10 Tá batendo o paredão Bora dorme, bora dorme Queria estar navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando Gente se beijando Nosso amor Pelo ar vai se ensinando Não conheci o amor Só conheci a bondade Conheci você Que é amor de verdade Teu jeito de sorrir Fico meio perturbado Quando vejo seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quer ver Eu por te se apaixonar Vou estar com você Querendo ou não Querendo comigo Pode contar Duvide da luz do sasco Só tem a calor Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Confia em mim, amor Mas confia no Heitor Pra tomar cachaça, meu filho Tamo junto Estoura, meu filho Estourou e não tem jeito Estourou e não tem jeito Bora, meu nego Vai Enquanto eu pago a conta do parto Cê vai secando Seu cabelo molhado Oh, oh, oh Logo em seguida A gente vai sentindo A força de você Com o celular na mão E um olhar te arrependida Só no contato, amor Foram doze mensagens E cinco ligações E cinco ligações Perdidas Coração 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 Aqui no puro ódio Eu fingindo Pois fui Mas transar com alguém De outra alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Vire no Sars A qualidade dos seus paredões Estoura, meu filho E antes de descer Confere no Sars E olha pro pescoço Esse não tem nenhum rosto Pergunta se na roupa ficou Me dá um beijo rapidinho E fala adeus Vai E sai da minha vida Cantando E meu Eu tô no pátio No posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro E eu fingindo Costume Mas transar com alguém De outra alguém Não pode Eu tô no pátio No posto De eu fingindo Costume Mas transar com alguém De outra alguém Não pode ter ciúmes Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Pirata CD Aí eu lembro dela Quem? Quem? Esqueci o nome dela Aqui é um atrás da outra Sem tirar de dentro É o Heitor Costa Ao vivo em São Paulo Vai Puxa, Deus Vai Tá batendo o paredão Estoura Orelha Eu tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo, louco, tô liguei Pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde Um programa seu Mas não abre a porta E não tem celular Então só tem o jeito dela Me escutar Vai, louco, tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga, por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio De desejos Diga a ela, louco, tô Eu só quero Mais um beijo Pirata, você diz É melhor chorar Por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer Arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir Que me ama Me dê momentos De felicidade Mesmo que depois A alegria Se transforme Em saudades Eu deixo você Fingir Que me ama Me dê momentos De felicidade Mesmo que depois A alegria Se transforme Em saudades Eu já peguei a cara Em nome do amor Mais de mil vezes Tentando acertar Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Nem que eu leve um não Eu prefiro a Cristian Eu vou pagar pra ver Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar Intensamente Se a casa acontecer O HC Você largar Não vá se culpar Já tô preparado O que na vida Nem tudo é pra sempre Oh, música Meu filho Um abração pra galera Do camarote Estoura, meu filho É pra bater no paredão Estou Estou Puxa Minha filha Eu vou te fazer Uma pergunta Eu quero que você Seja bem sincera Olhando no fundo Dos meus olhos Vou perguntar Vai E deixa eu perguntar Uma coisa Não dá quando Certo Entra a gente Quem fala Consente Eu acho que Deu pra entender A minha mão Já não tá mais Na sua A gente anda Pela rua Separados Nem parecemos Namorados Aliança Virou Enfeite No dedo Nossa cama Agora é só Pra dor Imensa E num carro Parece que Eu tô Levando Simples Passageiro Estranho O teu carinho Parece Que arranha Meu abraço É tão solto Não consegue Me prender Que estranho Você me beija E me abor Que estranha Meu carinho Parece Que arranha Meu abraço É tão solto Não consegue Me prender Hoje eu desconheci Você Hoje eu desconheci Você Vive no saxo Estranho Estranho Falando em saudade De novo o HC Acordo pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma fã de sua com aquela roupa Parecia que faltava Alguma coisa Nos traços do sorriso Deu pra perceber Será que está faltando Você Eu sei que tá morrendo de saudade Vem buscar Sua metade O que falta em você Sou eu Meu sorriso Precisa do meu Sei que tá morrendo De saudade Vem buscar Vem buscar logo A sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo A sua metade Ai, 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 ai Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Se isso for pecado Quem vai me julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essas doutoras se eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Quando eu te vejo com ele A minha mão gelar Minha boca vai secando Eu vou ficando, amor Oh meu Deus, me ajuda O que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele Pra manter as apareças Nas suas horas de clareza Você vem me ver E a gente faz amor E jura que eu sou teu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado Não tem nada a ver Não tem nada a ver Sou mais eu e você Procurei Galera É pouca conversa e muita música Puxa a dente Eu sou o pássaro noturno E eu quero saber se você quer ser meu pá Vai Procurei Procurei Meu amor Minha cara a metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou Quem eu sou A minha verdade Sou o pássaro noturno Quem é ser meu pá Entenderé Porquê Quem é ser você já noturno Nem ser voado Nem ser voado Sonho é viver E todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu amo Todo dia eu amo E o quê? Que eu tenho E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Muito obrigado Tudo so Tudo so Muito obrigado Gul Viver meu roteiro Amém. Amém. Amém.